Frente, né? Essas equipes também vão jogar contra o São Paulo, então o Santo André pode passar aí, pode chegar a seis pontos também, né? Porque tem um jogo só, não é isso? E vamos ver o que pode acontecer. E o Palmeiras tá com quatro pontos, tá nessa terceira colocação, mas na realidade a gente espera aí, o Santo André aí pode chegar a passar à frente do Palmeiras aí. O Palmeiras tem que ficar esperto nisso aí, que já tá em terceiro lugar. Exatamente, o Santo André vai jogar daqui a pouquinho, né? Diante da Ferroviária. E o Botafogo aí, a decepção. Isso mesmo, o Botafogo pra mim é a grande decepção. É o time mais fraco que eu vi dessa primeira rodada, é o time do Botafogo, né? Passeu contra o Corinthians e acabou... Ponte Preta hoje. Exatamente, mas eu vi pelo primeiro jogo dele, né? Eu já vi que é um time fraco. Pra mim, não sei não. Tem que tomar cuidado aí, porque senão é um sério candidato também ao descenso aí, nesse campeonato paulista. Mais uma vez eu repito, estamos no começo do condenado. Mas pelo que eu vi desses times, também pra mim não apresentou um futebol convincente. E o Botafogo melhorou de estrutura e o time de futebol caiu de produção, né? Pra você ver como é que é a coisa, né? Então, bom, tudo estamos caminhando, segunda rodada apenas, vamos esperar. Tá certo. Grupo C, o São Paulo com quatro pontos é o primeiro, Mirassol com um ponto, o segundo colocado, a Inter de Limeira zero e Tuano zero. O São Paulo tá tranquilo nesse grupo? Você acha que o Mirassol vai enfrentar o Corinthians daqui a pouco, né? Exatamente. Mas o Mirassol tá bem, hein? Parece que teve uma boa vitória no primeiro jogo lá, né? Deixa eu ver aqui. O Mirassol empatou pra Fulho Viária. Então, mas tem aí a oportunidade também de se enganhando do Corinthians, que joga em casa, né? Às 19 horas, tá aí. Vamos ver. O Corinthians tá com a... O Corinthians tá com a...